Olá, Aranjo, o que você fez nesses últimos dias? O que quer assistir a TV? Aduide! Quer ser antes que o drone comece a falar um montão de besteira? Olá, pessoal, seja bem-vindo na escola do Volta Space. Eu fui nessa escola, como sempre, faço as tarefas. Pronto, professor, já terminei minha prova. Mas tá tudo errado nos testes! Aranjo, você também errou. O drone ainda errou. E o Evite agora? Eu pego vocês! Corre, pessoal! Um tempo depois... Já tá torto? É mesmo, Mongo. Pior que não temos nada pra se livrar dele. Ai, não sei do isso. É isso. Foz, galera! Corre, Draco! Corre! Volta aqui! Olha o Mongo! Já sei o que fazer. Ele não resistiu, corre! Se eu não não, agora você me paga. Você é muito tanto! Ah, é? Pegamos quatro cadenas, agora só falta doido. Que legal, eu sou Mongo! Não pode correr nos corredores. Só pra fazer atenção! Já tá torto, Drongo! Tive uma ideia, cambado! O quê? Cadê a minha régua? Doido, Drongo! Para conhecendo! Ai, ai, ai! Agora vamos fugir daqui! Estamos livres! Fim! Galera, o episódio 1 já está completo e com bastante parte. Então, pessoal, se vocês quiserem mais episódios, clique no like, se inscrever no canal ou ativar o sininho de notificações. Por isso, até o próximo vídeo!